O importante não foi o dia que te conheci Mas o momento que você passou a viver Dentro de mim Para sempre Se você parece no meu caminho Deve ter algo emotivo por amor Por isso abra muito meu orgulho Me ficaria Me ficaria me livre pra poder lutar Se você parece no meu caminho Deve ter algo emotivo por amor Por isso abra muito meu orgulho Me ficaria Me ficaria me livre pra poder lutar Mas na hora desse mundo vai me fazer Vai me fazer E me deixar de te amar Mas na hora desse mundo vai me fazer Vai me fazer E me deixar de te amar Posso ou não serei o seu primeiro Primeiro amor Mas serei Melhor da sua história falteria Muito dizer o que eu sinto por você Posso ou não serei o seu primeiro Com primeiro amor Mas serei Melhor da sua história falteria Muito dizer o que eu sinto por você Mas na hora desse mundo vai me fazer Vai me fazer E me deixar de me deixar de te amar Mas na hora desse mundo vai me fazer Vai me fazer E me deixar de te amar Se você parece no meu caminho Deve ter algo emotivo por amor Por isso abra muito meu orgulho Me ficaria Me ficaria me livre Vai poder lutar Um luta, um luta Um luta, um luta